canal Everton gravações, a indústria dos roques doidos atualizados. O rock do Josimar agora é no God performances. E aí, meu parceiro físico! Vamos preparando tudo! Que o Passat chegou em São Oriel! E olha como a festa já tá bonita! Hoje aqui no complexo toda a galera vindo prestigiar o chão de chavadas! Bora começar! Eu me apaixonei por ela, por ela Eu me apaixonei por ela, por ela Eu só quero ter uma chance pra provar que o teu amor sou eu e Que eu me apaixonei outra vez por você Meu grande amor Não, 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 não Pra quem tá apaixonado hoje, a Gê! Passa a Gê! Pra começar! Alô, meu amor! Quando vai na mão O que? Vai lá no espelho Será que você? Bora o meu parceria, Agudarjo Marcante Ele e o pacote já indo e dando tudo por aqui Toda a galera nossa super live A live mais famosa do Estado do Pará A live do Mega DJ Físico Joelso Portelo, Romário Souza E a Regiane Mas quando está só Borde de amor DJ Léo Marajó, mano Obrigado, meu DJ, tu sabe o que é nóis, brother Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louco O meu parceiro Pedro Martins O açaí na hora de balapane O seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar Amar Assim Jamais dizer a ver Já aqui com a gente A Braba do Bruzen Emília Bidô Assim Obrigado todo mundo aí Banda M5 Uma pancada de sucessões E detalhe Tá só começando tudo O que? Não existe nada O que? O nosso caminho Apenas dois corações E um desejo Segundo por segundo Se você vira um homem Olha o barbudinho lá em Goiânia Aqui de Moral Bora ver Se puxa pra Sônica Aqui o bagulho tá doido Na terra em Goiânia Estamos na terra do búfalo Vai sentir E não dá pra viver Fala em o que falar Eu amo você Só na galera do Guaraná e Lanche Da Cristiane Na verdade Aqui com a gente Obrigado Obrigado de coração Todo mundo Lotadinho Então fica aqui O netinho O brabo da empresa Gouveia Daíça Leal Daí Silva É o Teinária Fala aí Fala meu parceiro Guilherme Luiz Já por ali tomando muito uixe E aí Guilherme O Eduardo Castro Provoções e eventos Daqui da Mirai Ataguada Ele e o DJ Léo Bora show Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te Pra quem tá apaixonado É Se você quiser voltar O Alessandro Rocho Bruna Família Vécio Obrigado É o que? É o que? Quero a máquina do tempo Bora Biel Pra nossos momentos Bora o Everton Pra eu e você Se você quiser voltar Passar de Como os mais um É dois Quero a máquina do tempo Refrutar nossos momentos Pra sempre eu e você É o Passati chegando Pra sempre Já não sei mais Onde tu estás Tudo se foi Saudade, 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 amor Onde tu estás Preciso de ti Olha a dona Fátima aí A mamãe do nosso amigo ministro Lá de Santa Catarina Ela que tá curtindo o Passati Ela e toda a família ministro E aí, Arthur Leão Eu me apaixonei por ela Eu me apaixonei por ela Passati Moral O Anderson O GDC O Marcelo Santos Eu sou eu E que eu me apaixonei por ela Pra todo mundo apaixonar Amar é admirar com o coração Essa é a visão De a vida Amanda Silva E aí, Sina Olha o Natan de Guaracino Bem aqui no apoio A nossa super live, mano A nossa super live, mano A live mutir com o Taviso Todo estado no Paracirinho Tem uma grama de Aí, eu sou gringo lá de Belém Não consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama Tô pronta, vem me usar Se me liga, já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem Querer Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Viram como o seu olhar Vou gritar Não é tudo alucinado E aí, Lúcia Silva Desejo Você é o meu pra perfeito Você é o meu pra perfeito Oi Amores na vida Que não são pra vida Eita, pô Essa casa em você Olha o Jacareno, você vira Antes No rock sem fim Eu começo que o fim Me passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chegue Passar de moral tendo Chega chamando pelo nome Que chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso prazer Olha o meu parceiro Galo E aí, Galo Qual a parada? Apesar de não te comover Com meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livro a meio Olha o Tico na Datu aí, mano Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Se você segue sendo Olha a saudade A maior saudade Você está no canal Mais atualizado do Pará Canal Everton Gravações É um passagem Eles querem me parar É difícil me parar Sou o pose do rodo O Emerson Torres Famoso treino Olha o Gato Rodrigo Da família Música Parabéns O Quilha do I Se tentar cortar troca E aí, Quilha? Agro aqui Gosto pedrindo Eu gosto de andar Trajado Gosto de andar Perfumado Presta e rola Onde eu passo É o meu passagem na área E pra ter essa vida Nem arrastando pra cima Nem arrastando pro lado Manda ela senta pra baixo Hoje o pai tá online Traz a carteira Que eu te dou trabalho Na empresa dos malvados Você vai ser bem tratada A noite é uma criança Vai voltar feliz Da vida pra casa Eu preciso de operar No passagem Eu tô em outro patamar E essa aqui eu vou cantar Pra aquela professora Que sempre me tirava de burro Pros que não foi com a minha cara E pra aquelas pessoas Obrigado meu parceiro Me tem físico Pra os vidinhos lá do país Um beijo experiente na galera De nós não vai ter futuro Mas tô aqui pra te mostrar Que favela do time É o passagem na ilha E aonde nós chegou Agora é rolezinho de porte Mas não esqueci dos bods É só merecedor Pois não desisti do pó E tô longe dos holofotes Minha mãe avisou Que até os inimigos Vai querer ser meu amigo Pra tentar me derrubar Deus abençoa 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 todo mundo Nessa noite Então Ó pai Só gratidão Ó mãe Só gratidão Obrigado pelos seus conceitos Obrigado a todo mundo Que vem curtir hoje o nosso passante Só gratidão Ó mãe Só gratidão De dez amigos Pouco tava ali comigo Só Deus e Deus Me deu a mão Ó pai Só gratidão Ó mãe E aí neguinho Esse peixe está tiga Ó com a prequeção Tá tudo fluindo Aqui no morrão A melhor gestão Nós tá tranquilão Favelado chico E outro patamar Eu nasci pra brilhar Tentaram me parar Mas é pra bom me pegar Quem me proteger não dorme Para o recalcado Com inveja Aqui o pai tá foda E pitbull Pitbull no pg MCBLBH já por aqui com a gente Tá turando muita grã Desde ontem no Passat E doidando tudo Olha o meu parceiro O pilha do whisky Olha o meu parceiro Eduardo Castro O meu promoter da galera Tá aqui comigo Representando É o pose do rodo A cara do crime Ela fala que quer crime Eu sou criminoso Ela perde a zona ruim Eu sou criado rodo Ela fala Olha o meu DVG Que vagabundo na rua É ali o seu chimarrão Só que for o lance ao bicho Pode fuder comigo Que eu vou fuder contigo Desão com o perigo Ela gosta de bandido Né? O bicho é envolvido Que patricinha doida Que entra no carro Bicho agora Vamos dar o tiro Leve ela nos alto Pela vir o rio totinho Pega a visão Como o complexo Tá lindo O Marajó é muito lindo DJ Paik Na bar de Deus Eu não posso esquecer Claro do meu parceiro DJ Leo O Marajó Esse moleque Tem muita moral no Passat Ele sabe disso Humildade acima de tudo Obrigado mano Pela receptividade Que você nos deu Nessa estadia Nesse final de semana Aqui na ilha No Marajó Parada o seguinte Quem sabe essa aqui Vai cantar comigo Em uma só voz Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar O meu mundo me ensina A ser assim Fazer a correria Buscando a vir atrás de mim A mãe de ser esperto Passat e moral teno Tá no meio da malandrade Solta o fumaça Tresci no mar quebrado Onde não pode dar mole Onde amiga e confiança Com certeza não há Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Vai começar Olha o Blackout O grande Passat e moral tem Quem gosta de fazer fumaça Joga a mão pra cima Só quem tem o celular A partir de agora Pode ligar o flash Que tá liberado Pra ficar bonito Hoje na ilha do Marajó Estamos na capital Do Marajó Quem é do Marajó Não grito Só quem tem o isqueiro Joga o isqueiro pra cima Também Isso 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 Liga o flash no celular Pode ligar Que tá liberado Que a gente vai registrar Tudo isso E eu vou levar pra gente Sociais do Passat e moral Lá em Castanhal Lá na garagem Do Passat Olha como tá bonito Todo mundo Aí é o seguinte A torcida do Pai Sandu Pode ligar o flash no celular A torcida do Clube do Rebo Pode ligar o flash no celular Agora vem comigo assim Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Passa comigo agora No ritmo lentinho Vem Que vem Oh 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 E doido Oh 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 Cadê 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 Eu tô em som, né? E doida O rock é do passado, pô E escurinho, é? O negubá no negão do bazar Os malvadinhos, os prostitutas Canal Weverton Gravações Peraí, peraí Se abraçar logo meu parceiro Nascar Ele e seu primo Tá aqui comigo o Breno Também tá lá no apoio do Passat Hoje, mano Toma, toma Toma, toma E a mulher que tá solteira Vai descendo até o chão Desce novinha Desce novinha Desce novinha Desce novinha Desce novinha Desce 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 Eu percebi, me apaixonei Nessa contada Na minha sota, bebê É só pra ser Capetinha O pacote é do Nascar O Alessandro Milgras Ela tem uma safadinha Safadinha Muito diferente É diferente, vai! É muito diferente Que lembrou da gente Vai sentando, vai! E a novinha que vai dançando Vai dançando Vai dançando Eu tô sabendo que aqui na Ilha do Mar Já só tem passadeira Sento com amor Porque sem amor as outras sentem Então senta Senta Senta, novinha Senta, novinha Senta Pera aí que ela vai sentar agora É só uma botada Na novinha Joga! Grande Passate Moral 10 Que é foda e pois sem amor Vem barca sem sentimento Que é foda e pois sem amor Vem barca sem sentimento Bota ela pra endoidar Estamos na ilha, mano E aí meu parceiro Quilha do uísque Chá muito doido Por ali de uísque Esse moleque vai Meu beijo vai te vaciar Minha pegada Vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu Não vai mais sair Eu sou o combo perfeito Pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada Vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu Não vai mais sair Eu sou o combo perfeito Pra iludir Não sei mais Acorda, desgraçada! A noite foi a porta pedrinho Que hoje tem revoada Vem, cansa comigo Passatinho Olha a família Alto motivo de Sony O Ricardo do Gol, venenos O Marinaldo da Tidã 160, fabulosa Lida alva de Sony Olha a parada, olha a parada, mano Família O quê? E vai dançando Vai dançando Só quem tá solteiro hoje Dá um grito pra mim Na moral agora, vai E aí, galo, bandido De preta em preta O quê? O quê? Hoje quase o clube do Remo Ganha do País Sandu Não é verdade? Agora vai ser melhor A torcida do clube do Remo Não é uma vaia no País Sandu Aí, vai Mas o País Sandu Empatou, porra! A torcida do País Sandu Não é uma vaia no clube do Remo Tem alguém do Flamengo Hoje aqui em Sony, será? Tem alguém do Corinthians Hoje em Sony? E as mulheres Que estão solteiras hoje Que vieram curtir O carro mais doido do Pará Faz assim, ó Vai descendo, vai descendo, vai descendo Desce, desce, desce Desce o pau Vai quebrando, vai quebrando Quebra novinha, quebra novinha, quebra novinha Tô com o pão na mão Eu não quero arrumar mais confusão Olha o bebê de Macapá E curtir esse bailão Safada Safada Quer dar pra mim ser amigo Aponta pra tua amiga safada agora Safada Que que ela é? Bandida Vem bandida, vem bandida Agora quebra Põe, 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 põe Poxe lá nas cenas Radinho na cintura Pega a visão Põe pra trás Poxe lá nas cenas Radinho na cintura Põe, 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 põe E os solteiros comemoram Quem tá casado Fica em casa E os solteiros comemoram Quem diria Qual a parada, mano? Chutei o balde, poxa É o passante Joga Tudo Alucinado Cai Lúcio Silva Agora Agora é décimo No chão No ar do leão Caiu Santos A putaria começou E vai dançando Vai dançando Vai dançando Só quem tem um amigo corno Dá um grito agora aí, vai Só quem tem um amigo Boca de perna Nós bota elas pra mamar Nós é ruim, não marca a toca Depois chega o emocionado E pede pra beijar na boca Depois quer contar a vantagem Falando que... Agora eu vou zoar Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Agora abraça o teu amigo boca de pelo e canta pra ele agora, 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 agora Amar? Amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem degraça Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu Sabe qual a novidade que aconteceu? A novidade é o Passat e Souré Deu meia noite e eu sumi, o coro tá com medo Meia noite e eu sumi, o coro tá com medo Pega a visão, geral, e todo mundo tá com medo E eu fudendo, 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 fudendo Geral, soltando fogo e eu fudendo, fudendo Deixa eu abraçar toda a galera aí O que faz e acontece nos brunzes Aqui em Souré, a brava do brunze tá na área Minha amiga Emily Epito Ele toda tropa por ali de rock Curtindo o Passat Porra nenhuma Tu tava no Passat Edivan, Dener, Elifelto, Lietti e Alexandre O Everton Gravações Sua gravação com qualidade Aonde ele tava, porra, porra nenhuma Tu tava no Passat Porra nenhuma Tu tava no Passat Porra nenhuma Família Absolutos desde 2009 Isso que é vida Já vai dar todo dia Olha o fabuloso aí, mano Com você do lado Que o nosso amor nunca Leomar é joia Isso que é vida E aí, querido wish, mano Bora tomar wish hoje Quem quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando É Quem quer saber se eu tô solteiro É o número 10 O número 10 Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Família, os malas, absolutos Depende de 2019 Depende, depende de quem tá me perguntando Quem quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quem tá solteiro, só quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima e dá-lhe sal Sal, 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 sal Só os cara doido joga a mão e dá-lhe sal Sal, 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 sal Ei, Josimar, eu tô no passagem É na onda do pirimau que ela vai no pau Joga o pirimau na bandida É na onda do pirimau que ela vai no pau É o Sassamora Peraí, 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 peraí Que tem mais uma no apoio, mano Se tanto fuma maconha eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia Esqueci que eu te maio Que eis? Que eis? Que eis? Que eis? Que se for da porra toda eu vou tacar em toda a vozinha Vou tacar em toda a vozinha Vou tacar em toda a vozinha E se for da porra toda eu vou tacar em toda a vozinha E se for da porra toda eu vou tacar em toda a vozinha Que eis? Que eis? Que eis? Que eis? Que eis? A K47 é o porte do homem E o brasileiro, arma israelense Antes de vir pra base tu fica de cama Marca dormindo, tu olha, tu para e pensa Que se tu pula pro FB é só sucadão A bandida E não é até pra mais a Glock não Sempre no apoio, Everton, gravações Amarelo Biel do áudio Depois que eu vinguei solteiro agora A escolinha do Biel tá formada É só cachaça pingue puta Toma! É só cachaça pingue puta É só cachaça pingue puta Eu vou beber, eu vou zoar Só volto na segunda Eu vou beber, eu vou zoar Só volto na segunda Nós vamos beber junto até o dia amanhecer É só cachaça pingue puta 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 É um piqui aqui de Goiás É o jacaré, é o jacaré, é o jacaré Dançarina É o rock do jacaré Por a tua passada Por a tua passada Por a tua passada Por a tua passada O grande passada moral tem É mais uma Da minha querida Pintego entretenimento Os melhores eventos do Marajão Vai começar É o rock do Passat Agora Um bagulho doido vai Põe a mãozinha pra cima e grita Ei, vai lá Ei, oh Ei, oh Vai lá Ei, oh Ei, oh Agora trama tudo Toma, 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 toma Treme tudo Agora treme Agora treme Agora treme Treme, 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 treme Vai trevendo tudo Vai trevendo, vai trevendo Treme, 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 treme Treme, treme, treme Treme, 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 treme Treme, 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 treme Passatinho Que se você quiser voltar, pra somar, como mais um, é longe Quero a máquina do tempo, regrasar nossos momentos, pra sempre eu e você Eu tô indo marachopo Vou te catucar e fazer o lado Vou botar na treta, novinha, pegar visão Tipo tatuania, vou chegar coladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o lado E toma, e toma Vanessa, o Nayara, irmã do ministro Tá aqui com a gente, obrigado, viu? Os meninas da fuga Chama ela Cabocabou Os criado, lona, Fabrício Coimbra Fabiozinho, o Adson Coimbra Falou, covelha Balotel, boca, o Teco Verdão, o Exo Com a parada Passate Moral Passate Passa, pass Passa 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 Olha o Marreto, o Rei dela E aí, Marreto Rovinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu O quê? Rovinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu Quero o quê? Ela que é rock doida Você me perdeu Bandida, bandida, bandida Vai, vai, meu amor Chegou a hora, eu aprendi Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar meu amor Canal O Everton Gravações Vou perguntar pra galera do Marajó Vou perguntar só uma vez Será que, será que tem? Tem, tem Galera da segunda Metralha, meu passate São amores Amores que matam Me doida, me doida, me doida Tudo certinho, Joselar? Passate Chega aí, Sassamora Passate 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 Ei! Amo, né, khari Amo, né, khari Amo, né, khari Amo, 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 amo Amo, né, khari Gurke, bari Akhdi, klat Bora, que já já tem chavana na pista Amo, 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 amo Bebel, traz o remédio do Josimar, viu? Só uma botada, uma botada, uma botada Aponta pro teu amigo, que tá com a boca torta, boca torta, boca torta, boca torta, boca torta Passate, passate, e quem tá feliz, joga esse bracinho lá em cima e dá-lhe sal Dá-lhe, dá-lhe sal, sal, sal E quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão Bate em cima, bate em cima, tchá, tchá, tchá Quem é do Flamengo dá um grito Quem é do Pai Sandu, dá uma vaia no Clube do Rimo Brani Quem é do Clube do Rimo, dá uma vaia no Pai Sandu bem alto Quem nunca vai casar, dá um grito Eita É o Passate, me saure, mano Quem é do L Lodomau, loodomau, 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 loodomau Segundo o Kukuma, maconha, eu vou falar pra vocês Peraí여�s, eu esqueci que eu tinha uma eis E se for da porra toda eu vou tacar em toda vocês É de chel, moleque Isso aqui não é macumba Não se assusta, só mexe o bumbum Toma! Ó que doida! Outro abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Coloco terrorite Bora meu marajão! Ele é bandido Por isso que ela se envolve Quer poder ouvir, só porque tô de recorte É o Passante! Banda 007 Eu não quero ver você partir A vida é tão triste com você longe de mim Deve haver um jeito de prender seu coração Minha vida é tão vazia Que música linda viu, bicho? Preciso do teu cheiro Aqui da minha chave E você usando o machinho que me ama Calma! Cada parte, cada pedaço E tu vê o coração E tu vê as mães? Cala só que me apaixonei Fazendo um chifrinho com você, meu Mostra aí, rapaz! E Rafael, Jô, Dias e Darlan Eles dão a chicotada do amor É o búfalo do mar É o búfalo do marajão É o búfalo do marajão Já aqui com a gente, nosso parceiro Udi E aí, Udi? Udi o brabo, mano Já dando muita chavada por aqui! É o búfalo do marajão É o búfalo do marajão Cando perante, você vai entender Que o meu amor, só vai ser Meu Udi! Tá chegando o Udi, o Paredão, Maurício de Fortaleza O brabo, meu irmão de Castanhal Prepara, viu, Kite? Em julho! Pelo de julho Tem um Paredão de Salinas, Udi O brabo, o paredão O brabo O brabo Paredão, Maurício Chama-o O passadinho O brabo Lá vai, fogo! DJ Udi é o brabo, porra! O chameu já tá tocando e a galera sai do chão O chameu já tá tocando e a galera sai do chão O passadinho tocando! O chameu já tá tocando e a galera sai do chão O chameu já tá tocando e a galera sai do chão Alucinado, tá na área, ele. Curtindo, sabe de bom. Obrigado a você, Edu. Alô, Duda! Quando faz amor, se olha no espelho. Será que você vai se lembrar de mim? Vai me dizer que agora vai servir. Isso é amor. Bebo uma doce mentira. Solista, 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 solista. Uh, 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 baby. É, nós é bandido e nós não namora. Ele é bandido e nós não namora. E ela? Nós é bandido e nós não namora. Tira o da Josimar! Da Sátima Rautena. É o rock do Josimar, Josimar, Josimar. Olha o Josimar! Doido! Ele também é. Moleque doido. É o rock. Doido. Doido. Se brigar, os pits vão pegar. E se brigar, os pits vão doigar. Sassá! Se brigar, pega a pit e pega. Aqui com a gente o C. Compressão, o mais querido do Maragê. Rock. É o rock do Josimar. Se quiser trocar, nós troca se quiser. O Everton. Gravações. Eu quero ver se... Sassá Mourão! Se ela atravessar a divisa, tem problema não. Vou encher de leite, vou mandar pro cão não. Vou pegar batado pra largar de circozão. Vou encher de leite, vou mandar pro camarão. Vou pegar batado pra largar de circozão. Toma na tiaquinha, abre pra boquinha. Toma na tiaquinha, abre... Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas brilham como o seu olhar. É na onda do pirimau que ela vai no pau. É na onda do pirimau que ela vai no pau. Ela vai no pau. Ela vai no... Toda a minha galera da sétima, o bebê das teses, Felipe, FB, Alavan, o Nilson, o Natan, o Chedão, o seu Léo, L20 no apoio. Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Vou fuder, gostei. Chega aí, meu mestre da fuga! Vou sentar por cima, tu representa... Cadê... Cadê você, meu piloto Sassa Moral? Vapo, 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 vapo Vai travando tudo Mas ela quer o desenvolvimento Ela quer dar pra bandido Ela quer o 5x7 Ela quer o 5x5 Tá jogando na minha cara Então vou ter que levar Tá jogando na minha cara Então vou ter que levar Planejei um assalto peso Planejei um assalto forte Fique com ele Vai ser melhor assim Se ele te procurou É porque não quer mais saber de mim Fique tranquila Vai beber Me pede pra fazer Aquela parada louca E eu faço com você Aquela parada louca E eu faço com você Sendo caqueado Ai meu Deus Eu tô passando mal Tô me tremendo Todo com o passinho Joga no passinho Joga no passinho Joga no passinho O passinho do passadeiro 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 Agora E eu faço com o passinho Pó E eu faço com o passinho Chavala Bota no passate Que boné pra trás Que bloco na cintura Guadalha e lanche na Cristiane Obrigado Cristiane Vai jogando a bunda, ela vem noçando Cheguei que nem patrão, no Passat mora o prime Eu sou moleque doido, tá tranquilo, tá suave Praça mora, tô Vem passando o negão do bazar O nego bala O PF malvadinho Jou balada Os prostitutos na área Eu sou é passateiro Então toma sua pisa Neguinho Chavada nas meninas Olha a buzina no Passat Tá jogando o pão de pava Tá a chave pra cima, a chavada vai rolar Prostituto já na área Prostituto lá no mundo não vale nada Valoteiro Sul Que pereza chamada, ressuscada Você na rua, eu em casa Naquela cara, você na amada Não é real Hoje a gente larga Chega no passato de acordada Chega na pelada A noite segurada Esperando pra esfregada Agora é toma, 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 toma Chavada, chavada Chavada Eu me apaixonei por ela Por ela Eu me apaixonei por ela Por ela Eu só quero ter uma chance Pra provar que o teu amor sou eu E que eu me apaixonei Não é temoso não ele, né? É o grande Coi! Cola em mim, cola em mim Chama, chama o sapinho Chama o sapinho Chama, 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 chama Chama! Me chama de amor Pede com carinho Os primos mais pôlvora! Ele! CD's do Passat Moral Estão aqui Canal Canal Everton Gravações CD's do Youtube Inscreva-se Ative o sininho E deixe seu like E deixe seu like